olha aqui pessoal esse banco é feito em embuia na coembuia no verniz embuia a diferença dele para o outro que a gente tem o vídeo ensinando fazer passo a passo é só aqui nesse que as tábuas estão coladas elas são juntinhas uma na outra as do encosto também esse daqui ele é mais largo também o assento dele é 60 centímetros no total aqui na lateral enquanto o outro ele é 50 centímetros ficou muito bonito e aí é a única diferença a gente primeiro pega as tábuas tanto do assento quanto do encosto e põe no sargento e cola aí depois só lixa e monta a estrutura e prega já tudo junto o outro a gente pega uma a uma as tábuas eu tô deixando o link do do vídeo que ensina passo a passo aí é só você pegar ele pegar o passo a passo dele e depois é só adequar as mudanças para esse tipo aqui como as tábuas juntinhas aí se você não tiver a prensa para colar faz a estrutura e vai colocando as tábuas uma encostadinha na outra que ela vai ficar também assim beleza vou deixar também o link do nosso curso gratuito de fabricação e venda de móveis de bala já com várias aulas disponíveis então não se esquece aí de dar aquele joinha no nosso vídeo de se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhar também o nosso vídeo tá bom beleza lindo banco feito de pallet a o assento e o encosto juntinho ficou muito bonito na cor embulha até o próximo vídeo entra lá nos links abaixo e vê o passo a passo de fazer o banco e o link do nosso curso gratuito de fabricação e venda de imóveis de pallet valeu